Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Começando mais uma semana e eu tenho que confessar que eu tive que me render. É algo que já vem sendo feito nos programas esportivos, enfim, nos grandes canais, que é a comparação entre dois times, enfim, a gente vai fazer a comparação entre dois times recentes da história do Atlético, time de 2020 e o time de 2013, para a gente principalmente pensar. Esse time de 2020 é tão ruim mesmo, merece tantas críticas, e se o elenco é tão abaixo, ou está na média do que o Atlético vem fazendo, vem montando suas equipes, e o time de 2019 passou um pouco dessa média, era um time realmente superior. Então a gente vai fazendo várias comparações. Vocês deixam aqui nos comentários as opiniões de vocês também. Tiago falou merda aqui, Tiago falou merda aqui. Não tenho o menor problema. Conto com a ajuda de vocês nos comentários. É a minha opinião, é a minha visão. Eu tenho certeza que alguns vão discordar em algumas posições, mas já falo que é um time basicamente defendido por 2020 e atacado por 2013. Vou falar para vocês. A primeira comparação é uma comparação que movimenta as discussões dos atleticanos. Muita gente no Twitter fala muito sobre essa discussão, quem foi melhor, Santos, o Everton, enfim, o Everton de 2013 e o Santos de 2020. Então vou comparar esses jogadores nessas respectivas temporadas. Um jogador pode ter atingido um nível tal que não, enfim, não condiz com o nível que ele tinha naquela temporada. Então comparando o Everton e o Santos, o que eu tenho para falar para vocês é, o Everton é um grande goleiro, foi muito importante até na história da seleção brasileira, né, para o clube histórico, mas em 2013 ele ainda falhava, tinha alguns lances complicados, sofreu um grande número de gols, foram 55 gols sofridos em 51 jogos, então já mostra que era um goleiro que sofria por não ter uma defesa tão boa, um sistema defensivo tão bom. Mas vejo o Santos à frente, o Santos passou por um 2019 de muito aprendizado, de muitas coisas que acrescentaram na carreira dele, ele foi seleção, foi ser protagonista num título de Copa do Brasil. Então o primeiro goleiro, o primeiro nome dessa seleção começa por Santos. E o Santos de 2020 acho difícil a gente superar, porque é um goleiro realmente que se consolida e se consolida como uma referência do país na posição. Na lateral direita você tem outro duelo de um jogador que foi muito bem em 2013, um nível que ele talvez não tenha conseguido equiparar em outros clubes, Flamengo, Fluminense, enfim, na carreira. E você tem um jogador mundialmente conhecido, que participou do melhor time da história do futebol, para mim, né, que é o Barcelona, do Guardiola. Então acho que a carreira em si já mostra que o Adriano é melhor que o Léo. O Léo teve uma saída conturbada, mas mesmo assim o Adriano se sobressai, um jogador que te oferece muito mais, muito mais possibilidades, muito mais técnicas. Eu vejo o Adriano ganhando essa disputa também. Na defesa você tem Manuel e Robson Bambu. Manuel que fez um ano muito bom, era ali um líder técnico da defesa, porque você tinha uma defesa com Pedro Botelho e Manuel. Eu peguei por média de jogos, né, quem jogou mais, às vezes, Pedro Botelho e o Salberto, às vezes muito lento. E você tinha o Manuel muito bem nas bolas aéreas, força física muito grande também, mas mesmo assim o Robson Bambu é um zagueiro jovem, que interessa ao futebol europeu, um zagueiro, enfim, de seleção de base, um zagueiro de um outro nível, que só mostra o crescimento do nível, do elenco do Atlético. Os destaques de anos opostos, na diferença de sete anos, você tem um Bambu, um jogador com muito mais futuro do que o Manuel apresentou, porque um jogador que foi muito importante também na Copa do Brasil do ano passado, um zagueiro muito seguro. Então, o Robson Bambu, a defesa, como eu falei, vem majoritariamente de 2020. Dois zagueiros experientes, Luiz Alberto e Thiago Heleno, mas essa não tem como o Luiz Alberto, né? Luiz Alberto, que teve bons momentos na carreira, no Fluminense, ali, fazendo o Thiago Silva, no Santos, foi razoavelmente bem no Atlético, o último momento que o Luiz Alberto apareceu no cenário nacional. Mas, o Thiago Heleno não tem como concorrer. Um dos grandes zagueiros da história do clube, por enquanto, goleada do time de 2020. Só para contextualizar, quando tem essa bolinha branca, é que eu prefiro o jogador. Então, por enquanto, só jogadores de 2020. Na lateral esquerda, um duelo que o torcedor atrescano, enfim, não quer ver muito, que é Marcelo Azevedo, que eu defendo, eu acho que a gente entendeu na entrevista do Florival aqui no canal que ele teve um problema de saúde e, por isso, não começou tão bem em 2020, uma lesãozinha ali. E eu acho ele um jogador muito superior ao Pedro Botelho em todos os sentidos. Marcelo Azevedo é um cara que, óbvio, não é o Renan Lodge da vida, aonde de ser. Mas é um jogador importante, um jogador que te dá um fundo muito legal. Então, eu vou continuar defendendo o Marcelo Azevedo e tenho certeza que ele vai crescer muito quando o futebol retornar nesse restinho de temporada 2020. Então, opa, tira aqui o Thiago Azevedo. Agora vamos para o meio campo. Vamos ver se essa supremacia de 2020 continuou. Wellington e David, conhecido como David de Coquinha. Acho que o Wellington é melhor, né, gente? David é um cara muito carismático, muito raçudo, sempre se dedicava muito nas partidas, às vezes acertava muito os dois lões. Mas o Wellington mais qualidade na saída de bola, mais qualidade no passe, um jogador mais completo. O Wellington está prestes a renovar para o Atlético para não expor mais nenhuma temporada. O Wellington ganhou, por enquanto, um, dois, quatro, seis jogadores, seis jogadores do time de 2020. Só mostra como o Atlético melhorou o nível. O nível de exigência da torcida aumentou, mas o nível do elenco do Atlético em si melhorou e melhorou bastante. esse duelo Eric e João Paulo foi um duelo que eu sinto de bastante dificuldade, porque o João Paulo apresentou mais no Atlético, jogou mais partidas, enfim, tinha algumas qualidades, mas se eu parei para pensar, o João Paulo jogaria hoje no time do Atlético? Se o João Paulo estivesse hoje no elenco, o João Paulo em 2013, ele tomaria o lugar do Eric? Eu acho que não. O Eric é um jogador que tem qualidades, vem fazendo um 2020 ainda difícil, foi bem no Perón, ou foi mal contra o Colo-Colo, acho que foi bem contra o Flamengo, é pedido por Simzori, é um jogador de velocidade nas ações, precisa melhorar, não vai ser o jogador que vai substituir o Bruno Guimarães por questão de características, acho que está sendo um pouco queimado, então, partindo do pressuposto desse pensamento, considero o Eric. Agora vamos lá, agora chegou o quarteto da frente. Cittadini e Paulo Baier, é um outro duelo complicado, mas eu acho que Paulo Baier ganha essa cara, porque é um cara que contribuiu bastante, 14 gols no ano, 10 participações, 15 participações em gol na Série A, então um jogador que contribuiu muito para a grande temporada, sempre sendo um organizador do time, muito bem nas bolas paradas, que foram importantes demais para o Atlético naquele 2013, uma referência mesmo. Então, Paulo Baier assume essa posição. Na ponta direita, outro duelo de nível alto, o Micão, que hoje acho que é a referência desse setor ofensivo do Atlético contra Marcelo Cilino. Muita gente vai ter na cabeça o Marcelo Cilino dos últimos dois anos, mas o Marcelo Cilino de 2013 jogou muito, 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 muito. Alguns erros de escolha, enfim, o jogador intelectualmente tinha suas mutações, mas muita força física fez do Ederson, que é artigo do Campeonato Brasileiro, muitas assistências, muita, enfim, muita volúpia disputada com os principais clubes do Brasil. Então, mesmo gostando muito do Nicão, voto no Marcelo Cilino. Outra disputa de Carlos Eduardo e Everton. Everton, que hoje está no São Paulo, acho que essa não tem muito o que disputar. Everton chegou a fazer lateral esquerda e foi muito bem como um ponto esquerdo, você tinha se vindo em Everton, muito incisivo e sendo no ponto toda hora muita força física. Então, Carlos Eduardo, que ainda não fez uma grande partida com a camisa do Atlético, vai perder esse duelo. Então, você vê um início de reação do time de 2013 na parte da frente. Ederson contra Bisoli. Cara, fica difícil para o Bisoli assim, porque o Ederson é um jogador muito bom, foi muito bem em 2013, artigo do Campeonato Brasileiro, 25 gols no ano. Acredito que o Bisoli vai chegar a um nível superior do Ederson, mas comparando o Ederson de 2013 com o Bisoli, eu acho que o Ederson seria titular desse time de 2020, foi um ano muito iluminado do atacante. Então, o Ederson vai assumir a camisa 9 do Furacão. A competição entre os treinadores é o Wagner Mancini, que fez um bom trabalho em 2013, talvez seja o melhor trabalho na carreira, conseguiu potencializar muitos jogadores que não conseguiram repetir um ano tão bom quanto foi em 2013, mas mesmo assim, acho o Dorival é um técnico melhor, um técnico com mais estrada, um técnico, enfim, é superior em N quesitos, um técnico capaz de fazer o Atlético jogar melhor de maneira diferente, de maneira ofensiva, de maneira dominante, que é isso que a torcida quer ver. Então, mesmo com o grande ano do Mancini, escolho o Dorival Júnior. Então, essa seleção ficaria com o Santos, Adriano, Robson, Bambu, Thiago Aliano, Márcio Azevedo, Wellington, Eric, Paulo Baer, Marcelo Silvio, Everton, Ederson e Donival Júnior. Aí vocês comentam aqui, se é uma boa seleção, se vocês concordam, se vocês escolham, quem vocês mudadinho, quem vocês sentem saudade desse time de 2013, é muito legal agora a participação de vocês. Eu acho que esse time de 2020 tem peças não tão potentes no ataque, mas tem um sistema defensivo que pode ser muito útil no campeonato de mata-mata, no campeonato de pontos escolhidos, tem um sistema defensivo muito forte. Então, essa é a sua primeira comparação, a gente vai fazer ao longo da semana, várias outras, mas queria deixar pronto para vocês a saída de um time que foi muito legal, fez uma boa campanha com a Copa da Brasília, o início da Copa do Brasil, só mostra que esse time de 2020 pode repetir a boa campanha. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto.